Se prepara, porque é semana de festa e aonde você vai comemorar fazendo boas compras, compras inteligentes, é claro que aqui na Pontal. Gente, a loja de Campinas está uma loucura, só falta você. Sempre tem uma Pontal pertinho, viu? Ó, não é à toa que são 49 anos da Multimarcas mais amada do Brasil. E hoje a gente separou uma mesa de festa, mas na Pontal tem tudo que você precisa. Ó, pra começar, dá uma olhada nesse visando que eu tô usando, gente. É um salto lindo demais, incrível, confortável, que eu tenho certeza que você vai arrebentar nas suas festas, tá bom? Ó, sugestão aqui agora pro ano novo, pro Natal. Gente, olha só essa sandália, que coisa mais linda. Visando também aqui, ó, com a palmilha almofadada. O que é legal? O salto bloco, gente. Então tem conforto, sabe? Você fica elegante, mas confortável. E aqui, ó, antiderrapante também. E tem as cores preta, tem prata, tem dourado e não para por aí, não. Quem gosta de um saltinho como eu, levanta a mão. Você, né? Eu também. Olha só, gente, que coisa mais linda. Essa visando prateada tem a dourada também. Da mesma forma, ó, o solado antiderrapante, a palmilha super confortável. Agora, segura uma onda que eu vou te dar um preço que você vai capotar. É sério. Se eu falar pra você que você vai comprar um escarpão de festa, da Visano, cheio de brilho, por R$ 89,90. Você acredita? Então pode acreditar, porque é isso que vai acontecer. Olha aqui, olha que coisa mais linda esse escarpão, gente. E como eu gosto, com um saltinho bem pequenininho, bem confortável, que só traz a elegância. Ó, aqui também antiderrapante, também almofadada, super lindo. E o mesmo preço é esse aqui, viu? Essa sandália que eu te mostrei, também R$ 89,90. Não para por aí, não. Tem a que eu tô usando, que é maravilhosa. Tem a cor preta e a cor rosé. Olha só que charme, gente. Ó, amarração aqui na frente, no peito do pé, que, ó, te deixa linda, feminina. Fora isso, tem as carteiras. Uma mais linda que a outra pra você abalar agora no final do ano, tá? E o que é legal, essas carteiras, a partir aí de R$ 39,90. Vem correndo pra uma Pontal, sempre tem uma pertinho de você. E não esquece, dá pra dividir tudo no cartão Pontal. Traz os documentos, eles fazem na hora aí pra você, e você parcela em 10 vezes fixas. Não é bom demais? Dá uma olhada em tudo isso, gente. Me espera, que eu vou e volto rapidinho. Ah, acompanha a Pontal também na rede social Pontal Fashion P. Pontal, o seu Natal começa aqui, tá bem?